Qual a expectativa de vocês para o show de amanhã? O que é que vocês vão tocar? Qual repertório? Minha expectativa é grande, porque para mim é uma experiência nova, né? Estar cantando blues é uma nova experiência na minha vida musical poder trazer isso aqui para Recife, que é um lugar onde eu já apresentei tantos meus trabalhos anteriores completamente diferentes no meu universo. E tocar ao lado do Vasco, que é uma das figuras mais proeminentes do Brasil, na América Latina é um motivo de muito orgulho para mim também, de estar compartilhando o palco com ele e também com os músicos que vão estar se apresentando junto com a gente que são músicos de primeira também aqui no Fernando. E o que é que vocês vão tocar? O que é que tem no repertório? Na realidade, o repertório é dividido entre os clássicos do blues, onde o Vasco vai fazer a performance dele e eu já vou entrar na parte um pouco mais de híbrida, vamos dizer, de transição entre o blues e o rock e nós vamos apresentar algumas coisas aí, como Led Zeppelin, Deep Purple, tem a ver com blues e tem a ver com rock. A gente pode dizer que o fã de blues e o fã de heavy metal pode sair satisfeito desse show? Nós vamos dar o nosso melhor, né? Para que todos saiam muito satisfeitos, inclusive a gente. Fora isso, tem como vocês falarem um pouquinho dos projetos individuais de vocês. Eu participei do DVD do Irmandade do Blue, do Vasco, que está saindo agora. Então o Vasco? Ele sai quando? O DVD vai sair em meados de setembro. A gente vai fazer o lançamento de São Paulo em setembro, outubro. E pretendemos trazer aqui para o Nordeste até o fim do ano, começo do ano que vem, provavelmente. Para o festival. Para o Nordeste. Para o festival. Para o festival de Garanhuns, em fevereiro, um festival inovador aqui no Nordeste. Por ser num lugar assim como é, distante, na época que é do Carnaval. E é isso, né? No meu caso, estou retornando agora na Europa, onde terminei meu mais recente disco, né? Da carreira solo, Andremados e Banda Andremados. O disco está sendo lançado no Japão nesses próximos dias. E no Brasil, lançamento também por volta de 15 de setembro, por aí. O CD chama Mentalize. E é um novo trabalho completamente inédito. Que levou alguns meses aí para ser gravado, para ser finalizado. Mas que já alcançou já. Críticas muito boas lá fora. E espero que aqui também. E que isso dê sequência a um turnê de lançamento aqui no Brasil. E que a gente possa retornar, com certeza. Só em relação à expectativa que vocês estavam falando antes que eu me vi uma coisa na cabeça agora. Que, assim, hoje, antes de tocar, eu não tenho muita expectativa porque eu sei que vai ser legal. A minha maior expectativa foi ter causado uma expectativa no Andrem. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí.